Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje, nós vamos cortar e costurar esse vestido envelope maravilhoso, com essa viscose 100%. É uma viscose 100%, ó, maravilhosa! Eu tenho aqui 2,80m por 1,40m de largura, tá? Pra fazer o corte desse vestido, vocês não vão precisar de molde, tá? Eu vou passar pelas medidas pra vocês, vocês vão precisar só de alfinete, arreguinha de cava, tesoura e fita métrica. Mas, se vocês tiverem dificuldades, vocês podem usar uma blusa de vocês pra fazer o corte da cava, contornar o ombro e ou usar o molde base, né? Pra fazer o contorno do decote, ombro, cava e usar a manga base. Eu vou usar a base de manga depois pra fazer a nossa manguinha, tá? Mas, é bem simples, o corte não tem dificuldade, a costura também é fácil, tá? E vai ficar maravilhoso o nosso vestido. E ele vai vestir 4,2, 4,4 e 4,6. Então, aí, pro pessoal que quer produzir, é uma peça maravilhosa. Vocês vão começar aqui, ó, cortando uma tirinha de 3cm por 1,40 e quatro tiras de 7cm por 1,40 pra fazer o recorte da nossa cintura. Cortado essas partes, a gente pode reservar e já partir pro corte do nosso corpinho. Vocês vão começar aqui, ó, tirando a medida do ombro até quatro dedos abaixo do busto de vocês. A minha medida deu 42, então, eu vou deixar aqui com 43. Deixando um centímetro, né, pra margem de costura. Já vou marcar aqui em linha reta, ó, e já vou salvar a medida do meu ombro. Eu vou fazer um ombro com dezenove, tá? Dezenove centímetros. E vou deixar uma abertura pras costas aqui, ó, dezenove. Vou tirar oito e meio pro decote costas, o que sobra vai ficar pro nosso ombro. Vou descer três centímetros aqui pra fazer o contorno do decote das nossas costas. Vou pegar aqui, ó, no ombro, já vou descer um centímetro e meio pra fazer uma caída nesse nosso ombro. Aqui, certinho. A parte de cima já tá pronta, gente, tô fazendo as costas aqui, tá? Onde o tecido tá dobrado, o tecido aberto tá pro lado de lá. Então, aqui, ó, meu busto dá, dividido por quatro, dá 26. Eu vou deixar aqui 27, 28 centímetros pra ter uma folga nesse meu vestido. Já vou pegar aqui, ó, a minha cava no M, né, ó, ali. Usei a marcação do M pra fazer a cava das costas, né? Vocês já têm essa reguinha, então, fica bem fácil pra vocês fazerem. Aqui na parte de baixo das nossas costas, a gente vai fazer uma pence de uns dois centímetros. Porque eu preciso que esse final aqui, ó, fique com uns 25 a 26 centímetros a minha cintura aqui, ó. Então, eu vou diminuir a minha pence aqui. E essa minha cintura vai ficar com a medida que eu quero. Por exemplo, a cintura de vocês é mais grossinha. Vocês vão deixar uma margem maior e vão diminuir a pence aqui conforme que vocês precisam pra cintura, tá? Cortei aqui, deixei certinho a lateral, o comprimento aqui fiquei com 43 centímetros, ó. Fiz a pence alinhada lá com o meio do meu ombro. Então, tá ok, eu posso cortar as minhas costas, tá? Cortei o decote, o ombro, a lateral. Vou cortar já aqui a minha cava, que eu fiz com a minha reguinha, né, ó. Prontinho a parte das costas, eu vou pegar e vou alinhar as minhas costas ali. Vou virar do direito pra ficar mais fácil pra vocês verem, né? Ó, vou pegar, já vou tirar a orelha aqui da lateral do meu tecido, ó. Que a orelha tá pro lado de lá, né? Eu tava usando o tecido na parte dobrada. E vocês vão assentar a parte das costas de vocês aqui. Aonde sobra uma margem aqui, ó, pra fazer o transpasse do nosso vestido envelope, ó. Então, vocês têm que calcular aqui e trazer a parte das costas de vocês até uma altura que dê. Pra fazer esse avanço de mais ou menos a metade do corpo pra frente, tá? Então, agora aqui, eu já posso, ó, ver... Vocês vão ter que calcular mais ou menos o tanto da metade do corpo pra frente o transpasse, tá? Então, eu vou pegar, arrumo bem a minha peça, deixá-la bem alinhadinha. Eu vou contornar a minha cava, o ombro. Posso até contornar o decote aqui também, se vocês quiserem, ó. Só pra vocês terem uma base, né? Aqui na lateral, ó, a gente já vai salvar a pence de uns dois centímetros, né? A gente pega um centímetro, então, vai dar dois depois no total. Salva a pence, coloca a parte das costas em cima novamente. Então, depois a gente vai fazer a pence na parte de baixo, né, também. Então, eu posso cortar aqui, ó, o ombro. A cava da minha frente e a lateral já com a pence da frente salva, né? Ó lá, já tem uma pencezinha ali, tudo ok. Então, aqui agora eu vou continuar o corte da minha frente. Eu vou arrumar o ombro bem direitinho ali, porque eles encaixam, né? E vou marcar aqui, ó. Então, daqui a gente vai vir em linha reta. Abrindo aqui até mais ou menos o dobro da medida das costas, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou fazer esse avanço aqui, ó. E vou subir três centímetros aqui na ponta. Vou pra fazer um levante da ponta dessa minha parte do busto, ó. Subi três centímetros, vou dar uma curvada aqui nessa nossa linha reta, pra ele não ficar tão fechadão lá na frente no meu decote, ó. Eu entrei uns dois centímetros ali pra fazer esse curvado, tá? Então, aqui, ó. Tem que dar quase o dobro das costas de vocês, ó. Com umas pences prontas, tá bom? Por quê? Porque precisa ter margem lá na frente desse nosso vestido. Ainda mais que a gente quer que ele vista mais do que uma numeração, né? Então, tem que ter margem, tá? Não estou fazendo ele no limite das minhas medidas. Já salvei a pence ali da frente, posso cortar. Tendo cortadinha aqui, já posso cortar a parte da frente, ó. Vejam que eu vou cortar ali aonde eu fiz aquela entradinha, né? Curvando ele um pouco, ó. Já vou salvar a pence aqui debaixo do meu busto, certo? Aqui na lateral, gente, eu vou fazer um levante de uns dois centímetros aqui, ó. Na parte das costas e na parte da frente. Pra não ficar aquele papo lá embaixo do braço, né? Na lateral, quando vocês colocarem o vestido de vocês. Ainda mais que ele tem uma folguinha. Não estou fazendo ele no tamanho exato do corpo, tá? Aqui a cava da parte da frente, ó. A gente já vai tirar também um centímetro e meio. Pra fazer a entradinha da cava da frente, ó. Pra ela não ficar sobra, não ficar papo na cava, tá bom? Dei essa entradinha aqui. Então, eu tenho a parte do busto da frente e das costas aqui, ó, prontinha, ó. Vou salvar a pence aqui das minhas costas. Deixar ela bem certinha, ó. Fica maravilhosa, olhem só. Essa estampa também, né, gente? É maravilhosa. Então, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Já salvei as pences, ó. Quando vocês vão fazendo, vocês já vão salvando as pences pra ficar bem direitinho. Ó, salva a pence aqui da lateral também. As duas laterais tem que tá bem certinho na mesma medida. O ombro também tem que tá lá bem certinho. Ó, cês tão vendo aqui, ó, que a parte da frente, ela passa um pouquinho? Tá? Porque tá sem a pence aqui, ó. Quando eu fizer a pence, ó, ela vai... Não vai chegar até lá. Vai faltar um pouquinho, né? É naquele pouquinho ali onde a gente vai fazer a amarração do nosso transpasse, do nosso vestido envelope. A pence tem que tá alinhada com o meio do ombro. Olha, sobrou um pouquinho. Depois vai mais o debrum, mais a costura. Então, vai ficar aquela diferencinha ali que é onde eu vou fazer a amarração do nosso vestido, tá? Então, é assim que tem que ficar o corte de vocês. Salvo as pences aqui, deixo tudo bonitinho. Ó, faço a conferência, né? Dos dois ladinhos, tudo ok. Ó, bem certinho. Sobrou um pouquinho, a gente tira. A gente alinha os ombros bem bonitinhos do mesmo tamanhinho. Pra não dar problema lá na hora da costura. Então, parte do busto aqui, ó. Ok. Salvo as pences, deixo marcadinhas. Porque agora a gente vai precisar fazer a nossa saia, né? Ó, então, vocês já vão ir analisando de como isso vai ficar no corpo de vocês. Aqui o acabamento vai ser com a tirinha de três centímetros. E aqui na cintura a gente vai usar aquelas faixas que a gente reservou de sete centímetros pra fazer a cintura do nosso transpasse e a amarração, certo? Então, essa parte aqui a gente já reserva. Primeiro, né, eu vou pegar a parte das minhas costas aqui, vou fazer a medida aqui, ó, pra vocês verem bem certinho. Que essa medida aqui, diminuindo as pences e diminuindo a margem de costura, tem que dar mais ou menos a cintura de vocês, tá? A minha aqui vai ficar um pouco maior do que a minha cintura, porque eu estou fazendo um tamanho que vista três tamanhos, né? Não estou fazendo a medida exata. Se eu for fazer a minha medida exata, essa parte das costas aqui vai ter que ficar com quarenta e seis, quarenta e sete. E ela aqui tá ficando com quarenta e oito e meio, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão salvar as pences assim e vão ver a medida se dá certinho lá na cintura de vocês. Se vocês forem fazer só pra vocês, tá? Se vocês forem fazer pra venda, deixem uma margenzinha maior, que é mais fácil encaixar em vários corpos, tá? Então, com a parte das costas, a gente vai fazer a nossa saia. Vocês vão usar a parte do peitinho ali da parte de cima, da parte das costas, pra fazer aqui, ó, a parte de trás da saia. Vou começar a fazer a parte de trás com essa parte que tá dobrada do tecido e vou medir o comprimento que eu quero. Eu vou fazer a minha com setenta, tá? Quero a minha saia com setenta centímetros. Então, eu vou deixar aqui setenta e dois. Por quê? Margem de costura em cima, mais a bainha embaixo. Então, eu vou deixar setenta e dois centímetros pra ela ficar com setenta, sessenta e nove, depois de pronta. Então, eu vou marcar aqui, ó, setenta centímetros. Vou cortá-la assim, retinha? Não. Então, a gente vai fazer aquela jogadinha aqui, ó, pra dar uma abertura a mais pra nossa saia. Qual é essa jogadinha? Desce dois, na linha reta, desce dois e sobe dois lá. Ela vai ficar curvadinha, ó. Aí, vocês podem pegar uma régua curvada e fazer a marcação, onde a gente desceu dois aqui e subiu dois lá. Então, vai ficar assim, ó, mais contornadinha a parte das costas. Mas, vejam que eu abri a pence do nosso recorte das costas, né? A pence não tá pronta, porque a saia também vai ter pence. Então, vocês têm que fazer a saia com a parte de cima do busto ali, sem a pence tá fechada, ó. Aí, eu marquei aqui, ó, vou abrindo assim, ó. Vocês escolhem a abertura, né? Se querem ali bem rodadinha ou querem a saia mais fechadinha. Aqui, vocês escolhem. Eu quero ela bem fluida. Então, eu fui marcando setenta centímetros, setenta centímetros, setenta centímetros, até fechar a circunferência ali da minha saia na barra. E tá prontinho. Aqui a marcação pra fazer a minha saia com setenta centímetros. Olhem só, reto, curvadinho, ó. Ó, é uma jogadinha bem simples e bem fácil pra vocês fazerem aí nos vestidos e nas saias de vocês, tá, pessoal? Depois que vocês pegarem essa jogadinha aqui, vocês vão conseguir fazer as saias bem vazias assim, bem fácil, tá? Então, aqui, eu já posso cortar a parte da minha saia, que ela tá prontinha, ó. Bem na marcação que eu fiz aqui. Lembrando que a abertura da saia aqui, o rodado da saia, vocês decidem nessa hora aqui, tá? Também, depois de pronto, vocês podem diminuir. A pence aqui, ó, a gente faz ela mais perto um pouquinho do centro do que pra lateral, tá? Mas, a gente vai alinhar daí essa pence com a pence do corpinho aqui, ó, pra deixá-la bem alinhadinha. Então, a pence vai ter a mesma medida, dois centímetros, que no meio vai ir o nosso recorte, né? Só que mesmo tendo recorte no meio, a gente deixa as pences alinhadas, que ela fica muito mais bonita na cintura. Então, a gente alinha as duas pences, marca bem certinho. Olha aqui na lateral se tá certo, se não tá, a gente tira ali o pouquinho que passou, ó. Bem certinho? Pronto. Alinho aqui o biquinho, ó, se vocês verem que fica com bico a saia de vocês depois de pronta, também vocês podem tirar. Ou tira agora, ou tira depois. Então, costas cortadas, agora é só cortar a parte da frente da saia. E já está quase pronto o corte do nosso vestido. Pra cortar a parte da frente, vocês vão arrumar a parte de trás aqui, ó, vão salvar a pence, né? Pra ficar na medida certa da cintura. Então, vamos arrumar a nossa parte das costas da saia aqui assim, dessa forma que eu tô mostrando, ó. Arruma a pence bem certinho, né? E arruma aqui, ó, vamos dobrar aqui uns 20 cm da parte das nossas costas. Pra fazer o curvado do transpasse. Aqui, ó, a gente vai fazer o transpasse quase o dobro da parte da cintura. Então, a gente marca aqui, né, ó, marquei a minha lateral. Agora, eu dobro aqui, mas antes de fazer o contorno, a gente vai fazer a parte da cintura aqui, ó. Vou dobrar a minha cintura, tá? Vai ser o dobro. E nessa parte aqui, vocês podem fazer o curvado pra cima, tá? Só que nessa parte aqui, eu vou tirar um bico de uns quatro dedos ainda, eu vou mostrar pra vocês depois. Ó, o corte aqui, ó, vou fazer o curvado do transpasse da frente. Se você quiser ela mais abertinha na frente, você faz essa curva menor, ó. Eu vou tirar aqui, pra vocês terem uma noção, uns 20 cm da curva, ó, tá? Vou diminuir uns 20 cm das minhas costas pra fazer o transpasse da frente, e vocês vão ver o resultado final. Se vocês querem mais fechadinho, vocês deixam mais, tá? Se vocês querem menos, vocês deixam menos, tá? Agora aqui, ó, vou cortar nesse bico aqui. Eu vou tirar uns quatro centímetros depois no ajuste pra finalizar o vestido no meu corpo, tá? Então, eu tô marcando aqui, ó, pra vocês, se vocês quiserem já tirar, vocês podem tirar, tá bom? Então, aqui eu tenho o meu corpo, ó, vou salvar as duas pences na parte de trás. E já vou colocar a minha frente aqui, ó, as minhas frentes. Vejam que ela transpassa aqui, esse lado, assim, né? E assim. Lá no final do vídeo, eu ensino vocês como fechar mais o transpasse dela aqui nas pernas, tá? Porque eu tirei o bico, então, ela ficou mais fechadinha, ó. O bico aqui de cima que eu tirei. Então, lá no final do vídeo, eu explico pra vocês bem direitinho. Nossa saia aqui, pronta, gente. A gente já reserva, porque agora o que falta aqui no corte do nosso vestido é só a nossa manga. Nós vamos fazer uma manga básica e vamos colocar um babadinho bem simples nela pra dar um charme, né? Dar uma abertura na manga. Então, aqui, ó, pro corte da manga, eu vou usar a base de manga do nosso molde base, bem simples. Se vocês não tiverem, vocês podem fazer aqui, ó, com a cava da blusa de vocês, né? Do corte do vestido. Vou usar essa manguinha básica, que a cava já serve lá na cava do vestido. E vou cortar. Uma manguinha bem simples, ó, bem retinha, basiquinha. E com essa manguinha aqui, agora, eu vou fazer um babadinho, ó. Vou pegar a manga mesmo. Vou colocar aqui, ó, no retalho de tecido, ó. Bem ao contrário, assim, eu curvo a minha manga, ó, deixo ela curvadinha. E vou abrir aqui uns oito, nove centímetros, né, de comprimento pro babado, ó. E vou fazer um babadinho aqui, assim, ó, bem simples. Aqui, ó, eu vou marcar uns nove centímetros e vou marcando aqui pra ficar, né, ele todo na mesma medida, ó. Então, eu posso cortar. O babadinho fica na medida da abertura da manga, só que ele fica boleado, né, pra dar aquela aberturinha que vocês vão ver lá no final do vídeo. Que fica muito charmosa, ó. Bem mais bonito do que uma manga simples, né? Então, tá pronto. Essa aqui sobrou, né, do nosso tecido, que eu tinha três metros. E a gente usou em torno de um e oitenta, dois e oitenta, dois e setenta pra fazer esse vestido. Claro que com o molde, vocês vão gastar menos tecido, né? Cortando assim no olho, a gente gasta bem mais. Então, aqui, ó, todas as partes prontinha, recortes, né, pra cintura, são quatro faixas. A gente vai começar emendando essas faixas. Vou ficar com duas faixas, com dois metros e oitenta cada, pra fazer esse nosso recorte, né? No caso, o nosso recorte da cintura e amarração, essa parte aqui. E mais a nossa saia, que a gente vai começar fechando as laterais, fechando as nossas pences, fechando as laterais. Depois, finalizando as bainhas embaixo, né? Então, aqui, ó, vai ficar maravilhosa, gente, essa saia. Olhem só a abertura dela aqui, a fluidez. Então, bora pra costura finalizar esse vestido lindo! Então, aqui na costura desse nosso vestido, gente, que é muito fácil e rápida, vocês vão unir aquelas faixas que a gente cortou, né? As faixas de sete centímetros por um e quarenta de largura, vocês vão unir elas assim e vão reservar, tá? Então, aqui, nós vamos pegar a nossa saia, a parte das costas, nós vamos fazer a nossa pence, né? Que é uma pence de dois centímetros aqui, cada lado. Ai, Marília, eu tenho pouco quadril, eu não quero fazer essa pence. Pode fazer sem a pence, tá, gente? Ó, vou fazer a pence, vou descer nela aqui, ó, dos doze centímetros. E vou acabar ela bem fininha, pra ela não ficar bicuda na minha viscose, ó, tá? Traz ela no finalzinho bem fininha, assim, pra não fazer bico. Saia pronta, posso colocar as frentes aqui, ó, nas laterais já. Vou fechar as laterais, tem a parte das costas, pego ali a minha frente, né, ó, minhas frentes, vou colocar a do lado de lá. E vou fechar a do lado de cá. Tá vestida, né, ó. Fecha as laterais. Aqui na reta. E vou lá na over fazer a limpeza. Aqui, a nossa saia já pronta, bem dizer, né? Ó, laterais fechadas. A gente fez a pence de uns doze centímetros aqui, ó, tá? Na parte das costas, de doze, quinze centímetros. Vocês podem fazer essa pence aqui. Fechei a lateral e já fiz uma limpezinha de over e fiz toda a barra aqui, ó. Olhem que linda que ela ficou, a nossa saia. Depois é só passar essa nossa viscose aqui pra sentar bem. Então, com a saia aqui, ó, prontinha, a gente reserva ela ali. Nós temos os nossos recortes que vai fazer a nossa cintura, né? E vamos fazer a amarração, que são quatro faixas de sete centímetros por um e quarenta, que é a largura da nossa viscose. Então, a gente vai agora deixar essas partes reservadinhas aqui. Ó, a gente fez a emenda na reta e foi lá e fez a limpezinha na over, né? Essas partes aqui, né? Agora, a gente deixa isso aqui reservadinho aqui. Vamos lá fazer a parte de cima do nosso vestido. A parte de cima do nosso vestido, gente, é mais fácil ainda. A manga aqui, ó, a gente vai fechar ela. Simples de viver. Vocês vão fechar o babado. Fechar a manga, fechar o babado. Aqui e aqui. Vão lá fazer limpeza nessa parte e nessa parte. Vão prender o babadinho aqui, costurar o babadinho na manga. E vão fazer a barra do babado. E vão reservar a manguinha prontinha pra colocar no nosso corpo, tá? Na parte do corpo aqui, nós vamos pegar a nossa parte das costas. Nós vamos fazer as nossas pences, que a gente tem pence aqui nas costas também. Que a gente alinhou lá com a parte da saia, né? E nós vamos fazer ela aqui, ó, com uma altura de mais ou menos uns doze centímetros também, ó. Doze centímetros de profundidade e dois centímetros aqui. Um centímetro pra cada lado. E vamos fazer essa pencezinha aqui nas nossas costas, ó. Mesma quantia do lado de lá. Vou vir aqui a marcação de uns doze centímetros. Ai, Marília, a minha deu quinze, não tem problema. Doze, quinze. O importante é que fiquem as duas iguais e elas não fiquem picudas aqui, ó. Ela tem que sair bem de levezinho ali pra ficar bonita ela no corpo, tá? Então, aqui, nossas pences prontas na parte das costas. Vamos fazer as pences da frente, ó. Na parte da frente, a gente tem pence na lateral e embaixo aqui. Então, nós vamos fazer a primeira da lateral. A da lateral, a gente entra sempre no máximo dez centímetros. Então, vocês vão pegar aqui a medida de dez. E vão fazer a pence do lado do busto. E agora, vão fazer a pence aqui de baixo, ó. Essa pence aqui de baixo também tem dois centímetros. Ela tá alinhada aqui com o meio do ombro, ó. Meio do ombro e a nossa pence. Arruma bem direitinho. Essa pence aqui de baixo também. Você vai fazer ela aqui uns dez a onze centímetros no máximo, tá? Não façam ela muito longa, ó. Aqui e aqui. Minha pence aqui prontinha. Aqui prontinha. Agora, a gente pode fechar os ombros. Façam dos dois lados, né? Eu tô mostrando pra vocês um lado. E vocês façam os dois igual. Agora, aqui, ó. Eu já posso fechar o ombro. A lateral. É muito fácil essa costura, gente. Ó. Fiz as pences. Fechei o ombro e a lateral. Vou fazer dos dois lados. E vou lá fazer a limpeza aqui. E limpeza na minha manga. E já vou prender a minha manga lá na over, tá? A manga já vai tá montadinha, bonitinha. Eu já vou fazer a junção dela aqui no corpo pra gente vir finalizar o nosso decote transpassado. Então, aqui, ó. Ombro feito limpeza. Lateral feito limpeza. Manga colocada. Na nossa manga, a gente tem que passar a costurinha de reta aqui, ó. Pra fazer uma costura igual aqui na lateral, ó. Reta e over. A costura de reta antes de fazer a limpeza lá na over? Pode, só que daí você fica pra frente e pra trás, né? Eu já aproveitei que eu estava lá na over. Já prendi a minha manga. Já prendi o babadinho na manga, ó. Eu fechei o babado, fiz limpeza. Fechei a manga, fiz limpeza. Já prendi meu babadinho lá. E fiz uma limpeza na barra do meu babadinho. Mas, eu tenho que passar a costura de reforço aqui na junção do babado com a manga. Então, eu passo a costura aqui também. Pra reforçar e a viscose não desfiar e estragar a peça de vocês. Então, olhem como que vocês vão deixar a peça de vocês, ó. Costura de reta e costura de over. Ombro, cava, junção do babadinho. Vamos passar limpeza aqui no babadinho? Então, a gente vai fazer uma barrinha fininha aqui, ó. Tá? Bem simples. Agora, aqui, gente, eu quero que vocês vejam uma coisa, ó. A gente não deixou a abertura pra passagem da nossa faixa da cintura. Vocês vão escolher um dos lados. Vocês podem fazer isso aqui antes de fechar a lateral, tá? Vocês vão escolher um dos lados da peça de vocês. E vocês vão deixar aqui aberto uns quatro centímetros. No caso aqui, ó, uns três dedinhos. Então, agora, como eu já fechei aqui... Eu vou abrir esse pedacinho aqui, porque eu preciso deixar um espaço pra passar com a minha faixa pra amarrar na cintura, certo? Então, esse pedaço que vai ficar aberto pra passar a minha faixa da cintura é aqui na lateral do corpinho do meu vestido, tá? Então, a gente abre aqui, ó, esse pedacinho. Claro que vocês vão fazer aí, vocês não vão fechar, né? Vocês vão deixar aberto. Vão fazer, deixar essa aberturinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão escolher um lado. Vocês vão escolher um dos lados do vestido de vocês pra deixar essa abertura. Então, tá, escolhi esse lado. Então, você vai vir e vai fechar a lateral só até ali, tá? Eu vou arrematar aqui agora a minha costurinha de over, ó. Fechou até ali? Vai lá, faz limpeza até ali. E agora, eu vou fazer a limpeza nessa parte aqui, ó. Ó, como vai ficar. É assim que vocês vão deixar a peça de vocês antes de continuar, tá? Eu fiz ali, fechei a lateral toda. Mas antes de vocês fechar a lateral toda, vocês vão escolher um lado e vão deixar essa aberturinha aqui de uns cinco centímetros. Então, agora, eu vou fazer aqui, ó. Vou vir com a costurinha ali quase um centímetro pra cá. Passando ali pra fazer esse biquinho ali, ó. Tá? Assim. Então, eu vou fazer a dobra aqui, ó. Bem simplesinho assim, tá? Pode deixar assim, ó. Não precisa dobrar. Pode fazer por cima da limpezinha de over mesmo. Faz a casinha aqui, ó. Assim. Vem aqui. Faz a casinha, ó. Como se vocês fossem fazer uma casinha na lateral de vestido, né? Ó. E desce aqui. Ó. Ficou a minha aberturinha aqui bem bonitinha, né? Agora, eu vou fechar ela aqui embaixo, ó. Vou unir ela aqui. Vocês vão deixar ela assim, ó. Ó. Porque aqui nós vamos passar com a costura do nosso recorte. Então, vai ficar essa casinha aqui, ó. Pra gente passar o nosso cinto aqui dentro. Só que vocês não deixem isso aqui maior do que isso aqui, ó. Dois dedinhos, gente, ó. Dois dedinhos. Que equivalem a quase quatro centímetros. Prontinha a nossa casinha aqui, ó. Porque se vocês deixarem ela muito grande, vai ficar arregaçada e aberta a lateral do vestido de vocês, tá? Então, vocês deixem ela assim, ó, com no máximo quatro centímetros. Então, eu tenho as laterais prontas. Isso aqui vocês vão fazer só de um lado do vestido. Da parte de cima, né? Agora, eu posso fazer a barra aqui, ó. Então, a parte de cima do meu vestido vai tá toda finalizada. Que a gente faz a limpeza de over. E depois faz a barrinha, ó. Ela fica bonita, fica leve. E não estraga tão fácil, tá bom, pessoal? Então, vocês vão deixar o vestido de vocês assim, prontinho. As mangas, né? E os babadinhos prontinho dos dois lados. Finalizadinho aqui, ó. Bem bonitinho. Nossa casinha pronta. Agora, a gente tem que acabar o nosso decote, né? Fazer o acabamento aqui do nosso decote. Aqui, vocês podem colocar um elastiquinho e tombar ele, tá? Fica muito bom também. Ou vocês podem vir com o debrum, que nem eu vou fazer agora, tá? Pra fazer esse acabamento com o debrum, vocês vão colocar assim, ó. O debrum que a gente cortou, né? Com três centímetros. Vocês tirem essa pontinha aqui da orelha. Fora. Vocês podem cortar esse debrum com três centímetros ou três e meio. No máximo. Não cortem mais largo do que isso, que não fica muito bom, tá? Máximo três e meio. Então, a gente tem essa tirinha aqui de uns três centímetros e pouquinho. A gente vai colocar a nossa frente aqui em cima. E tem um segredinho aqui na hora de colocar esse debrum aqui. Comecei a colocar. Vocês vão firmar o debrum e deixar a peça soltinha em cima dele. E vão ir costurando, ó. Eu tô firmando o meu debrum aqui, eu tô dando uma puxadinha nele. E tô deixando a minha peça soltinha. Marília, tu vai tombar esse debrum? Eu vou, eu vou tombar ele, mas eu preciso que esse meu decote fique firme, tá? Porque o meu tecido tá cortado quase no viés aqui, ó, do tecido, da minha viscose. Então, ele trabalha, ó. Eu não posso deixar o meu decote trabalhando nessa parte aqui, ó, ó. Tá? Aqui, ó, como trabalha, ó, meu decote. Então, esse meu debrum vai dar firmeza pro meu decote. Então, eu vou firmar ele aqui e vou deixar a parte do corpo soltinha em cima e vou ir prendendo ele aqui, ó. Ó. Firma o debrum. E vai deixando a parte de cima soltinha em cima dele. Até no finalzinho aqui, ó. Vejam que uma tirinha de 1,40, ó, sobrou só um pedacinho, tá? Ó, eu tinha uma tira de 3 centímetros por 1,40, certo? Sobrou só esse pedacinho. Agora, que a gente já prendeu o debrum no nosso decote todinho, de um lado até no outro, a gente vai fechar esse debrum. Ó. Vou vir aqui, vou dobrar assim. E vou fechar ele aqui. Começa aqui, bem bonitinho, ó. E vai fechando ele aqui. Essa viscose aqui, ó, ela não desfia tanto, ó. Vocês viram como ela é bem boa de costurar? Ó. E vou ir fechando ele até lá no outro lado. Debrum colocadinho no meu decote todinho, gente, olha só. Ó. Ele ficou bem lindo, ó. Poderia até deixar ele assim já, ó. Não ficou nada babado, nada. Mas, eu ainda vou tombar, porque eu quero esse vestido chique, top da Galáxias. Ó. Até poderia deixar, olha só. Debrum ficou bem bonito, né? Mas, eu ainda vou tombar ele aqui, ó. Porque eu gosto de fazer com o debrum tombado. Então, vocês podem vir aqui, ó, pelo avesso e costurar. Como podem ir pelo direito. Eu gosto de dobrar assim, ó. E tombar aqui pelo direito, ó. E passando a costura pelo direito. Porque aqui pelo direito eu consigo arrumar o tecido aqui, ó. Pra ele não ficar... Não ficar... Embolado, não ficar enviasado. Ficar assim, bem alinhadinho, ó. Pronto. Decote prontinho. Então, aqui, ó. Pessoal, a parte de cima do nosso vestido prontinha também, ó. Tudo bem acabadinho, bem bonitinho. Aberturinha pra passar a nossa faixa, as pences, tudo ok. E o nosso acabamento do decote também tudo ok. Maravilhoso. Com a nossa etiquetinha de marca já colocadinha ali. Olhem só que luxo. Então, agora aqui, a gente vai pegar aquelas duas faixas, né? Que a gente emendou aqui no meio. Nós temos duas faixas agora. De 1,40 por 7, 1,40 por 7 emendadas. Fiquei com uma faixa aqui de 2,80 de comprimento por 7 centímetros. A gente vai pegar aqui a parte do corpinho do nosso vestido lindo, maravilhoso. Que vai ficar um transpasse chiquérrimo aqui na frente. Nós vamos pegar a parte onde a gente deixou a casinha. Lembrando que o lado que vocês escolherem, a lateral do vestido aqui, ó. Que vocês escolherem pra deixar essa aberturinha, é o lado que vai ficar a amarração de vocês, tá? Então, lembrem lá, quando vocês escolherem o lado, o lado da preferência de vocês pra amarrar, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui e vai colocar em cima da emenda ali, ó. Coloquei em cima da emenda ali. Já vou vir aqui, ó, ó, direito pra cima. Coloquei minha peça em cima, bem certinho aqui, ó, a minha casinha ali. Já vou vir com a outra e vou fechar assim, ó, com a minha peça lá dentro, ó. Ó, bem simples, gente. Vai ficar um acabamento maravilhoso e não tem segredo pra vocês fazerem, tá? Então, agora eu vou alfinetar aqui, ó, vou distribuir aqui, ó, a minha frente aqui, ó, deixa a minha pence dobradinha ali bem bonitinha. Vou distribuir a minha, sem esticar, sem nada, gente, é só distribuir aqui, ó, ó. Fecha com esse daqui. E aí Faixa todinha aqui, ó. Vou ir costurando, vou fazer a volta e vou voltar costurando aqui. Então, eu tô vindo costurando, né? Tô fechando essa minha faixa. Eu vou fechar ela até aqui. Nessa parte aqui, ó. Ó, ali tá o bico da minha frente, ó, tá vendo? Bem, alinhadinho com essa parte aqui do meu decote, ó. Vou fechar até aqui, desse lado. Agora, eu venho aqui, vou alinhar esse outro lado aqui também, ó. Fiz a união lá em cima, vou fechar aqui e vou voltar fechando até aqui. Vejam que o bico da minha frente tá ali, ó, o debrum tá ali e eu vou fechar até aqui nessa parte de cima, ó. Então, tá montadinho aqui. Eu vou lá só passar essa costura e já volto aqui pra gente fazer o encaixe com a nossa... Aqui, ó, a costurinha pronta, a primeira costura do nosso recorte pronta, ó. Fechei aqui, fiz a volta, prendi todo o meu corpinho aqui na faixa, ó. Tá? Vocês vão ir lá agora, vão fazer essa costura assim. Se vocês quiserem entretelar, gente, essa parte do recorte da cintura pode, tá? Vocês podem passar uma... Colocar uma entretelinha de malha nesse recorte aqui, ó, tá bom? Mas é opcional. Agora aqui, vocês vão virar, ó. Dois ladinhos viradinhos, bonitinhos, olhem só. Se vocês quiserem fazer uma blusa curta, ó. Blusa pronta, é só fechar que a parte de baixo a blusa tá prontinha, a parte de cima, né? Mas como é nosso vestido, então, vamos lá fazer a união agora, né? Então, ó, virei essa parte aqui, tá costuradinho só até ali, ó, ó. Só até essa parte aqui, ó. Olhem só aqui, aqui tá aberto, né? Ó. Agora, vocês vão pegar aqui, ó. Vão pegar essa lateralzinha aqui, vão unir com essa costura aqui. E aqui a outra lateral com essa lateralzinha aqui, ó. Ó, vai ficar bem alinhada a pence da parte do corpo com a pence da parte da saia, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai virar a nossa saia aqui por cima, ó. Ó, virei a minha saia, olhem aqui, ó, pence da saia alinhada com a pence das costas. Vou pegar aqui, ó, a lateral do meu, da minha parte do corpinho, vou unir aqui com a lateral da saia. É bem simples, gente. Aqui, vou distribuir aqui, olhem aqui a lateral da minha saia com a lateral do meu vestido, ó, dá certinho aqui. E já prendo aqui também, já posso alinhar aqui, ó. Vocês podem alinhavar, né, se vocês acharem difícil, gente, fazer essa parte aqui, ó. Ó. Vou prender aqui. Vou vir aqui, ó, com a parte da frente. E vou colocar aqui dentro também, ó. Ó. Vocês vão dar uma viradinha aqui, ó. Num pedacinho dessa parte aqui, ó. E vão trazer até onde vai ali, ó, a parte da frente de vocês, ó. Ela vai encaixar aqui. Se não encaixar, vocês abram mais um pedacinho pra colocar dentro, ó. Mas deu bem certinho o meu aqui, ó. Ai, Marília, o meu não alcançou até aqui, ó. Precisava abrir essa parte. Vamos lá e abre, tá? Então, agora aqui, ó, eu vou alfinetar essa parte desde aqui, ó. Ó, eu já alfinetei esse lado, ó. Agora, eu já vou desvirar a nossa saia. Pera aí. Ó, esse lado aqui é a mesma coisa, ó. Fechada até ali, a parte da minha saia vai vir até aqui, ó. Ai, Marília, a medida da minha não deu certo. Diminui um pouquinho a ponta da saia ou abre um pouco aqui, ó. O recorte pra vocês conseguirem encaixar essa parte da saia da frente aqui com o recorte. Mas é pra dar certinho, tá bom, gente? Ó, aqui. Que a gente fez na medida do quadril, né? Então, é pra dar certinho, tá? Aqui. E já vamos virar pra ver agora. Agora, ó, eu coloquei minha saia aqui em cima, agora eu vou virar ela pra lá, ó. Ó. E ela vai ficar presa aqui dentro desse meu recorte, tá? Então, agora eu vou fazer essa primeira costura aqui. Olhem só, que lindo que vai ficar. Vou virar aqui pra vocês verem assim, do avesso, ó. Ó. Tendo viradinho aqui, ó, a gente já prendeu a nossa saia aqui na parte de baixo, né? Olhem lá do direito e aqui do avesso. Agora, eu vou passar uma costura aqui, onde eu alfinetei, ó. De fora a fora, lá na reta, eu vou passar numa costura de um centímetro aqui, onde eu alfinetei. Gente, ó, nosso vestido, aquela costura, ó, onde eu tinha alfinetado, já fiz a costura. Agora, eu tenho que fechar o meu recorte, né? Olhem só. A costura veio até aqui, ó, né? Então, pra facilitar, pra mim fechar esse recorte, como que vocês podem fazer? Vocês podem fazer com uma costura e uma limpeza aqui, né? Vocês podem fechar até um pedacinho aqui, ó. Ó, embutir um pedaço aqui, né? Até onde vocês conseguirem aqui, ó. Vou embutir um pedaço aqui, pra fazer o acabamento dessa pontinha, né? Aqui. Até vou ir lá na reta agora, fazer essa costurinha, né? Alonguei a costurinha ali. Agora, quero ver como é que vai ficar, ó. Ó, o acabamento aqui do final do nosso vestido aqui, ó, fica muito mais bonito, gente, ó. Agora, aqui, se vocês não quiserem fazer esse recorte embutido e pespontado aqui, ó. Ó, dobrar assim e pespontar aqui por cima, né? Quem tem dificuldade, não quiser fazer o acabamento assim, embutido, bonitinho. Pode vir aqui, ó, e fazer uma costura de reta e over aqui nessa parte. Em toda essa parte aqui dentro, tá? Pode fazer o acabamento de reta e over nessa parte aqui. Mas, como eu gosto de acabamento pra loja, acabamento de primeira, eu vou passar e vou pespontar esse meu recorte. Tanto em cima, quanto embaixo, pra ele ficar bem perfeito. Aqui, ó, agora, gente, ó, eu só vou vir com a costura, ó. Já tá passadinho, bem alinhadinho. Eu vou vir fazendo essa costurinha do lado de cima. Pode ser pelo avesso mesmo, que vai dar certinho. Tá? Costura prontinha. Olhem só que lindeza. De acabamento, tanto do avesso, quanto do direito. Agora, é só passar ele todinho e mostrar no corpo pra vocês esse resultado do nosso vestido transpassado. Aqui, pessoal, o nosso vestido pronto. Olhem que graça que ficou. A saia ficou super soltinha, bem fluida. O recorte ficou bem aqui na parte mais fina do corpo, ó, bem na cinturinha. Nosso babadinho feito com o tecido, ao contrário, ó. Ficou um amor, que é só mesmo pra dar essa abertura aqui na manga, ó, pra dar esse charme, né? Nosso lacinho aqui ficou num tamanho legal. Aqui, gente, ó, o decote ficou bem firmezinho, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que vocês fazem a amarração desse vestido. Ó, a parte menor fica sempre por cima, tá? A parte maior vai passar por dentro aqui, vai sair no buraquinho. Então, vocês vão amarrar aqui, certo? Ó, então, vocês amarram e firmam aqui a cintura de vocês, ó. Com amarração aqui e afirmam também no decote, como vocês preferirem aqui, amarrando na lateral. O bom do vestido envelope aí, pra quem vai fazer pra venda, vai ter uma fonte de renda extra, né? É que ele veste mais do que um tamanho. Esse que eu fiz aqui, ele não vai vestir um tamanho menor do que o meu. Ele vai vestir 424446. Então, ele vai vestir daqui pra cima, porque ele já está com folga pra mim. Então, pra um tamanho menor, vai ter mais folga ainda, daí não vai ficar bom, tá? Então, olhem só aqui. Tem folga na lateral do busto, olhem aqui. Ó, ainda tá bom o transpasse, tão vendo? E olhem a folga que tem aqui, ó, na lateral. Ó, gente. O transpasse da salha ainda tá bom, o transpasse do busto aqui ainda tá bom. E olhem a margem que tem aqui na lateral, ó. Então, ele vai vestir três tamanhos. 424446 tranquilamente, beleza? Só não vai vestir um tamanho menor. Daí, pra vestir um tamanho menor, tem que fazer ele um pouco menor. Pra daí ele vestir 38, 40, 42, no caso, tá? Pra quem aí vai fazer pra venda, tá bom? Então, aqui, ó, puxei, amarrei. A gente amarra bem firmezinho aqui. Ó. E pronto, tá maravilhoso. Olhem só que lindo. Chique, né, gente? Aí, um preto, vermelho, marrom, rosa, ia ficar maravilhoso. Então, aqui, pessoal. Marília, você fez algum ajuste? Fiz aqui, gente, ó, na parte da saia, ó. Essa parte da saia no bico aqui, na hora que a gente corta. Até durante o vídeo, eu coloquei ali, né? Eu escrevi, é, diminuir quatro dedos no bico. E marquei bem certinho ali no vídeo. Então, é a parte que eu tirei na saia aqui, pra ele ficar assim, tá? Então, aqui, ó. A saia aqui, do transpasse da frente, ela tinha ficado muito bicuda aqui. Então, o que acontece? Ela tinha ficado assim, ó. Então, o que eu fiz? Eu só tirei o bico dela aqui, ó. E subi ela um pouquinho mais. Então, já fechou mais o meu transpasse e eu achei que o caimento ficou melhor. Quando que vocês vão ver esse ajuste aqui pra fazer, se precisar, no corpo de vocês, né? Quando vocês fecharem as laterais da saia, fazerem a limpezinha, fazerem a banha, deixarem a saia com as pences prontinhas, vocês vão pegar a saia e vão colocá-la aqui no corpo de vocês. Aí, se vocês verem que o transpasse fica assim, é muito esgaçado, ela fica muito aberta lá embaixo, aí, vocês diminuem o bico dos dois lados, né? Do lado de lá e do lado de cá, ó. Das duas frentes juntas, daí, vocês diminuem essa parte aqui, ó. Tira um pouco mais aqui e ele já vai fechar mais o transpasse de vocês aqui e vai ficar perfeito, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a modelagem já vai estar disponível lá no meu WhatsApp. Lembrando também que quem compra molde ganha um número pra concorrer a uma peça feita por mim todo mês. Todo último dia do mês tem sorteio. Esse mês, a ganhadora foi a Vera Oliveira, ganhou nossa blusa de viscolaicra com amarração nas laterais e com a manga transpassadinha. Parabéns! Então, pra quem compra, cada molde que você compra, você ganha um número. Todo final de mês tem sorteio. Então, todo mês começa as pessoas ganharem números novos, né? Quem compra, ganha um número. E assim vai, todo mês eu sorteio uma peça, beleza? Então, a modelagem já vai estar disponível. Quem quiser participar do sorteio tem que comprar a modelagem pra participar e ganhar uma peça. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, já deixa um like pra mim, né? Pra ajudar o canal, me incentivar a fazer mais vídeos aqui pra vocês. Já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que vem por aí. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.